A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por isso eu estava com meu marido pra contar pra ele, não foi? Fala! Sabe... Com quem o Arthur passou... A noite... Quando te deixou na casa da Aurora? Você está me dizendo que... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL